A presença de Deus fez presente aqui na geração profética hoje. Na verdade, esses 22 dias que teve de construção, pintamos a igreja, compramos as cadeiras, limpamos, foi um momento muito gratificante para nós que esteve no início. E ver se concretizar hoje, através do louvor, através da palavra, ver vida se rendendo a Cristo e vendo que um tempo de paternidade está chegando na GP, para mim não tem explicação, não tem palavra para definir. O que a gente tem que fazer agora é olhar para o alvo que é Cristo, seguir avante com a geração profética Camboriú, estar sempre observando o que está ao nosso redor, buscando aqueles que precisam, estendendo a mão para o necessitado e acho que se resume nisso, ser missionário, fazer pela obra missionária, levar o legado que nosso saudoso pastor Cisino deixou para nós. Assim como o jovem, ele é um espelho para mim. Nosso apóstolo Alexandre Marinho, o pastor Coutinho, as pastoras aqui da GP de Camboriú, são pessoas que nos trazem uma vida pura, que nos trazem referência. E eu, como servo de Cristo, tenho como base isso para a minha vida e quero levar isso para outras pessoas também. Obrigado. 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 Obrigado.